Bem-vinda, família brasileira, ao programa mais animado da TV, o Te Peguei. Ó, eu aposto que você vai rir do início ao fim. Quer ver? Vamos agora? Roda! É isso aí, meu povo! A sequência do Te Peguei vai bombar, né? E nada de você trocar de canal, de ficar assistindo coisas chatas por aí. O negócio aqui é pegadinha e pegadinha da boa. Manda ver! Roda! Tchau! 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 Tchau!